Passo a palavra para a senhora Marilene Ramos, presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ministro Clini. É um prazer recebê-lo aqui agora como ministro. Nós o recebemos anteriormente na condição de membro do governo italiano, mas agora ficamos muito felizes quando soubemos que tinha assumido esse cargo e isso nos mostrou quão felizes nós fomos em ter iniciado essa cooperação e agora ter essa interlocução no nível ministerial é realmente motivo de orgulho para o Estado do Rio de Janeiro. Quero dar as boas-vindas a todos, a nossa Rio Mais 20, pedir desculpas por uma certa confusão, um certo trânsito que fez com que essa cerimônia aqui tivesse acabado se atrasando, mas felizmente são dias que a gente tem uma certa folga de tempo, então podemos recuperar esse atraso ao longo do dia. De fato, quero agradecer muito tanto ao ministro e a toda a sua equipe, mas também ao Fórum das Américas que intermediou esses primeiros contatos entre nós e agradecer, cumprimentar o Firmino, meu grande companheiro, a Denise, que tem sido a nossa mais frequente interlocutora, cumprimentar a Estefane, que está sempre conosco em promover o avanço dessa cooperação. É uma alegria enorme fazer uma cooperação desse tipo, porque é uma cooperação que trata, de fato, dos problemas que nós temos e queremos resolver. Eu já vi muitas cooperações internacionais que têm muita conversa, muitas viagens, muita troca de informação, mas não se propõem a resolver os problemas que, de fato, aqueles onde a parte, no caso a Itália, tem expertise, pode fazer essa transferência de conhecimento de tecnologia e tratar diretamente problemas práticos. Eu acho que essa foi também uma grande felicidade no direcionamento desta cooperação. Então, já estamos avançando aí com o sistema de alerta de cheias na região noroeste, Rosa Formiga, que começou com essa interlocução sobre a região noroeste e a gente conhecendo como aquela região é uma região carente de técnicos, carente de conhecimentos e carente até de atenção mesmo, poder dar essa atenção. Então, toda a equipe da diretoria de monitoramento, Fonteles não pôde estar aqui hoje, mas está aqui a Mariana representando, suponho que o nosso Centro de Controle Operacional, o Luiz Paulo também está por aí, não estou vendo, mas certamente há pessoas técnicas desta área. Vamos avançar também para a parte de qualidade de ar, Mariana, que está aqui, vai falar hoje sobre o nosso sistema e vamos avançar ainda na área de ecoturismo, que é uma área de grande potencial que nós temos, com parques belíssimos, com unidades de conservação belíssimas e que hoje tem um nível ainda baixo de visitação. O ex-ministro e agora secretário, Mink, nos colocou a meta, está aí o André Ilha, nosso diretor de biodiversidade, de quadruplicar a visitação nos nossos parques. E eu tenho certeza que um pouquinho que eu conheço da Itália, pela beleza das unidades de conservação que vocês têm e para o nível de visitação que vocês têm, certamente tem aí a possibilidade de nos trazer uma grande parte dessa experiência que vocês têm, podem aportar. Por fim, eu quero agradecer muito a Denise Rambaldi, a Rafaela, que trabalharam para a gente também ter esse dia aqui hoje, voltado para o nosso terceiro workshop. Cada workshop tem resultado em projetos concretos, em encaminhamentos concretos, no sentido de fazer com que essa troca de experiência seja, de fato, se transforme em ações, de fato, no campo e para o INE e a Secretaria de Ambiente. Então, é realmente uma alegria poder fazer essa cooperação. E, antes de encerrar, eu queria parabenizar toda a equipe aqui do pavilhão italiano, porque deixou todos os outros pavilhões no chinelo, como se diz aqui, ministro Clini, porque esse pavilhão é belíssimo. E é mostrando o altíssimo nível de tecnologia, o que mostra que a Itália tem muito a nos ensinar e a nos trazer em termos de beleza e de tecnologia. Parabéns, mais uma vez, a sua equipe toda está de parabéns. Obrigada. E, nesse momento, eu passo a palavra para o ministro de Minha Ambiente, Terra e Mar da Itália, o senhor Corrado Clini. Grazie. O senhor Corrado Clini, nós falamos em inglês, para que... Mas você fala em português muito bem. Sim, infelizmente, na minha vida, eu nunca tive o privilégio de uma amiga brasileira. E, por isso, eu não era capaz de entender e de falar em português francamente. Eu não sei, nós não podemos dizer nunca, mas até agora, eu posso dizer. Eu não era capaz. Então, mas... Eu estou muito feliz de ficar em um ambiente tão amigável. Amigável porque estamos em Itália, e, às vezes, Itália é amigável porque estamos em Brasileiro, e, às vezes, o Brasil é amigável. Mas também porque a relação entre nós é muito solida e, às vezes, é baseada em um entendimento comum, mais do que o comum comum entendimento entre as pessoas que trabalham juntas. Então, isso é, eu acredito, um forte background.